Essa é a resenha do futebol hoje aqui, ó. Juliano hoje recebeu a presença do Lindolfo aqui, ó. Do professor de futsal, né? Futsal? Futsal do quê? Futsal? É o técnico de futsal? Não, lutador de sumô. Lutador de sumô, então. Conta a história de lutador de sumô aí pra nós. Não, não vou contar a história que você e o Serjão, seu parceiro, vocês estavam lá em Maringá. É verídico isso aí, ó. Vocês estavam ganhando 16 a 12. Isso aí é verídico mesmo. Faltava um ponto. 16 a 13. Não adianta diminuir. Aumentar, quer dizer. E deram conta, perdeu o jogo. Aí fizeram a dupla. Aí faz três anos que não se fala mais por causa dessa partida. Isso aí faz dois anos atrás. Guardaram magro. Isso aí jamais na vida. Fala aí, Lindolfo. O que você tem a dizer, Lindolfo, dessa história aí? Não vi, né? Não sei. Mas eu duvido muito ter acontecido isso, né? Prega a mão do seu tal, né? Agora aconteceu. A Luzi não deixou, não. Ele não deixou. Ele não deixou o salão do meu troféu. Mas você é diferencial. Mas que fase que era? Não, não. Semifinal, pô. Era final, rapaz. Era final. Era final. Era final. Era final. Quanto é a história direito. Cadê o troféu? Tá lá em casa. Aí ficou o segundo. Segundo lugar. Acabou a parceria com os dois, não foi? Não, não acabou a parceria. Sabe quem pegou pra ele ontem? Sabe quem pegou pra ele ontem? Adivinha. E por que fez pra ele? Porque virou o jogo. O Magic Ponte não deu. Essa história vai pro Instagram daqui a pouco, viu? Juliano contando a história do futebolho pro Lindolfo. O Magic Ponte não deu.